Meus amigos e minhas amigas, vocês me perguntam todo momento E aí Ronaldo, o que você tem achado de trabalhar com a Sony? Bom, vamos lá, eu quero contar pra vocês o que eu tô achando de trabalhar com a Sony ZV-E10 E aí gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô bom Bom, vamos lá, deixa eu falar pra vocês, sem muita delonga, o que eu tô achando de trabalhar com a Sony ZV-E10 E o que eu gostei e o que eu não gostei Primeiro, o tamanho da câmera, né? Uma câmera pequena, ela não pode ser o item mais confortável pra uma pessoa que tem mãos grandes Mas isso não quer dizer que é ruim, né? A pegada não é incrível? Não Mas o fato de ser leve e ser um equipamento super poderoso, isso faz total diferença, né? Principalmente no seu dia a dia Eu saí pra fazer um review de alguma lente da Sony Pra fazer aqueles vídeos que eu tenho feito aqui com a câmera no peito E fotografando com ela foto de rua num kit desse tamanhinho É incrível, é incrível Fez e eu não senti saudade nenhuma, por exemplo, da minha R6 e daquelas lentes pesadas que eu tenho usado Por mais que entregue uma qualidade absurda todo aquele equipamento E eu sei disso, que tecnicamente são todos superiores O fato de você estar com equipamento leve é muito bom pro seu dia a dia Tamanho, peso e conforto eu achei sensacional, eu tenho gostado muito Bom, eu acabei de falar que é um equipamento pequeno e por isso ele é muito confortável Mas não se enganem com o tamanho pequeno Esse vídeo, por exemplo, tá sendo gravado com ela em S-Log 2 E a qualidade de fotografia e de vídeo, porque nesse momento eu já passei por ensaio Eu já fiz todos os vídeos do canal, praticamente tem sido feito com essa câmera E ainda a qualidade me impressiona Você tá vendo, depois de eu ter processado, depois de o YouTube já ter feito a compressão Eu gravo em 4K, né? Só pra você ficar sabendo, 4K, 24 fps E a qualidade é um absurdo Mesmo estando usando essa lente aqui da TT ArtSans 27mm Que não é uma super lente, não é uma lente de altíssimo desempenho Mas é impressionante ainda quando eu passo os arquivos e falo Mano, não é possível que uma camerazinha desse tamanho, uma lentezinha desse tamanho Entrega tudo isso E isso fez essa câmera ser a câmera que eu mais tenho usado A minha R6, sério, ela liga de vez em nunca Só pra tirar a poeira Porque toda a produção de vídeo do canal Literalmente se transformou na ZV10 com essa lentezinha aqui E agora que eu tenho ali o adaptador também que a Kena F me enviou Aquele adaptador pra usar lentes da Canon na Sony Agora eu posso usar minha 2470, por exemplo Isso aumentou ainda mais Mas existe alguma pegadinha aqui nessa parte de vídeo que eu também não gosto muito Primeiro, usar o S-Log3 Já não acho que é tão indicado aqui Porque ela acaba gerando muito ruído Eu tenho que expor muito acima pra ficar compensando isso na pós É aquele velho lance de quando você, por exemplo, vai fotografar com o ISO alto Por exemplo, que você subspõe um pouquinho Pra depois na pós você reduzir e não aparecer tanto aquele ISO Eu não quero fazer isso, então eu prefiro usar o S-Log2 Que tá de bom tamanho, tá fazendo um bom trabalho Mas futuramente, quando eu for pra uma câmera de nível técnico superior Eu quero me aprofundar mais num S-Log3 Que com certeza vai ser melhor E uma outra pegadinha aqui que eu achei estranho Isso é uma coisa que eu não gostei Por exemplo, nesse momento eu tô gravando 4K 24fps Eu tô mais ou menos aqui, sei lá, um metro de distância da câmera Com essa lente 27mm Eu vou dar uma pausa na gravação e vou mudar somente pra 30fps Se liga o que acontece Bom, então, você conseguiu perceber aí? Não? Eu vou colocar a imagem lado a lado pra você Quando você muda de 24fps para 30fps Você tem esse crop aí que eu não entendi o porquê que isso é feito O desempenho da bateria melhorou muito depois que eu desliguei toda aquela parte de rede Foi a dica de vocês Porque, cara, chupava simplesmente a bateria e ia embora Mas, assim, ainda assim o desempenho não é um super desempenho Pra falar a verdade, de nenhuma mirrorless até hoje que eu já testei O desempenho de bateria é incrível Todas elas, assim, exigem que você tenha pelo menos duas baterias No caso dessa daqui também tem duas baterias Ainda bem que ela já veio com essas duas baterias Mas melhorou muito o desempenho, né? Então eu consigo tocar uma gravação inteira aqui Com a bichinha aqui, ó Fervendo, mas indo Inclusive, falar em fervendo, mas indo Ela é um caso desse Eu gravo, tem alguns conteúdos que nem o conteúdo que eu tô gravando aqui nesse momento É um conteúdo onde eu deixo um take longo E ela esquenta, mas até o momento não parou A bichinha tá, ó, tá trabalhando pra caceta aqui E tá, não abriu o bico ainda não Em relação à fotografia, eu tenho gostado muito Eu cheguei a fazer ensaio, o sistema de foco tem funcionado maravilhosamente bem Muito preciso, mesmo usando o adaptador e lente de outra marca Tem funcionado, ó Jóia, hein? Em relação à qualidade da fotografia, não deve nada a nenhuma outra câmera da mesma classe Ou até de câmeras acima dela Teve uma pessoa que comentou Nossa, a foto da ZV10 é feia Não, cara, não é Não é Provavelmente você não gostou da foto que eu fiz Não confunda isso A qualidade técnica do equipamento tá aí Eu provavelmente fiz uma foto muito ruim que você não gostou Normal Mas não culpe o equipamento por isso Porque eu sei que o equipamento é muito bom Algumas de vocês me perguntam Ronaldo, mas e a qualidade do corpo? É mal construído? Existe uma impressão que essa câmera é mal construída pelo fato dela ser de plástico Não Não é mal construído É uma câmera de plástico Claro que ela vai ser mais sensível que uma câmera já de metal Uma câmera da linha mais profissional Mas não vejo problema nenhum na construção dela Nenhum mesmo Agora, assim, algumas coisas que Obviamente eu que venho já de muitos anos com câmeras tidas como profissionais 5D Mark II, R6, esse tipo de câmera que são câmeras maiores e tal O que você vai sentir falta Quando você vai pra uma câmera muito pequenininha São botões de atalho Por mais que ela tenha alguns Você sente falta de estar todos aqueles controles na sua mão Eu fiz toda uma configuração na minha aqui Pra isso ficar mais na minha mão o possível Mas é óbvio É óbvio que você sente falta Na R6 eu resolvo muitas coisas sem precisar entrar no menu Aqui eu ainda tenho que ativar algum menu Mas essa câmera já tá na minha mão Sabe quando você passa a configurar o equipamento sem pensar Ou sem precisar Falar, nossa, que menu que tá a função Então, eu já tô chegando nesse estágio com essa câmera E basicamente quando você tá chegando nesse estágio Quer dizer, você já tá dominando aquele equipamento Agora, uma coisa que ela é campeã Aqui tá sendo nas minhas produções Porque realmente eu tô usando essa câmera pra tudo Pra tudo Os últimos 5, 6 vídeos que você escreveu no canal Foi todo feito com a ZV10 Foi a primeira câmera A primeira Gente, a primeira câmera Que fez eu quase que aposentar meu smartphone Porque, ó, vamos lá Uma das qualidades que tem no smartphone Pra mim Ele ia ser relativamente pequeno Ter várias lentes Que isso ajuda muito na produção Então, em algum momento Quero ter que ir mais aberto O celular faz e faz bem Quero ter que ir mais fechado O meu é o Samsung Galaxy S22 Ultra Faz e faz bem Nesse sentido, eu ainda não atingi Com essa câmera Porque não tenho lentes o suficiente pra isso Mas o fato dela ser pequena e ser leve Faz eu conseguir colocar ela em qualquer lugar Então, aqueles takes de cima Que eu fazia antigamente com o celular Agora eu tenho feito com esse kit ZV10 com essa TT ArtSans 27mm E que dá, esteticamente, fica mais bonito Então, essa câmera Por essa característica de ser pequenininha Ter uma lente pequenininha Fez eu, basicamente, ter aposentado ali Meu S22 pra alguns tipos de produção Olha, uma outra coisa que eu não gostei É o fato do touchscreen não funcionar no menu Por quê? Sabe, Sony Por que isso? Eu não entendo Existem algumas decisões que as empresas tomam Eu falo, mano Qual é o motivo de você colocar o touchscreen na tela E eu não conseguir usar no menu? Mano, você já colocou o touchscreen Já dá lá e eu consigo fazer o foco Vocês lembram o motivo de eu ter pego uma Sony? Vocês lembram, né? Lembra daquele vídeo onde eu explico Ó, acho que eu vou precisar de uma Sony Por causa disso, por causa disso, por causa daquilo? Bom, como você já sabe Eu já falei, eu vou repetir Estou usando a TT ArtSans 27mm Lente feita para Sony Feita para Sony Usando na Sony Funciona muito bem, ó O foco aqui é bom Funciona lindamente bem Também estou com uma outra lente 35mm Que um inscrito me emprestou Que é uma lente bem legal Um autofoco absurdo de velocidade Eu acabo usando menos Porque uma 35mm Isso aqui já fica muito fechada No ambiente que eu tenho Mas quando for fazer foto de rua Eu vou levar essa lente para mostrar para vocês Tudo é ver nesse vídeo Vai ser aquele vídeo com a câmera no peito E vocês lembram de eu falando para vocês Olha, eu vou precisar de uma Sony E tal, blá, blá, blá Já está vindo a lente Que basicamente fez Desenvolveu todo esse projeto da Sony Que é a lente da ERIX 150mm macro Foi quando a ERIX entrou em contato comigo Falou, Ronaldo, a gente tem essa lente A gente lançou para a Sony Tanto a 15mm Quanto a 150mm macro E a gente queria que você testasse Mas tinha que ser Em uma Sony Foi aí que, pum Deu aquela explosão na minha cabeça Falei, hum, vou precisar de uma Sony Porque não era só a ERIX Tinha algumas outras marcas Que só faziam lentes para a Sony Que, né Eu já sabia que ia ter que pegar Então, essa lente já está vindo Eu estou ansioso Porque vai ser uma lente Exclusiva para a Sony, né Essa não vai nem passar pela Canon Somente Sony Estou ansioso Chega logo, chega logo Bom, expliquei aí as coisas que eu gostei E as coisas que eu não gostei Deixa aqui nos comentários Qualquer dica que você tem sobre as EV10 Qualquer dica Porque as dicas que vocês deram naquele vídeo Lá, lá de trás Me ajudou eu a configurar essa câmera E melhorar o desempenho dela Então, se você tem Você tem essa câmera Sabe, ó Aperta esse botãozinho Faz isso aqui Ativa esse menu Que vai melhorar Ativa essa função Deixa nos comentários Que isso realmente ajuda Então, escreve aqui embaixo Bom, meus amigos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mais uma curiosidade Para a gente bater um papo aqui Eu estou no meio da gravação De um vídeo aqui Que vai ser muito legal Em relação àquele assunto Que a gente discutiu De eu não fazer mais vídeos Videoaulas Esse tipo de coisa Olha Eu vou manter minha decisão De trazer menos esse conteúdo Mas continuar trazendo Ok Inclusive o vídeo que eu estou gravando aqui Vai ser um vídeo sobre iluminação Onde eu vou mostrar Todas aquelas novas iluminações Que eu tenho A gente vai fazer um negócio bem legal Falar sobre cores Esse tipo de coisa É isso, meus amigos Não esquece de se inscrever no canal Deixar aquele joinha E fui!